Foi num dia de tristeza, que a cidade abandonei, sem saber o que fazer. Na esperança de encontrar, pela vida, algum prazer, alegria em algum lugar. Lá no alto da Tijuca, tem um sítio bem florido, onde agora estou morando. Com os pássaros em festa, de garingalho cantando, lá dentro pela floresta. Minha casa é tão bonita, que dá gosto a gente ver, tem varã, tem jardim. Ainda agora estou esperando, uma rede para me embalar, de quando em quando. Minha casa é uma riqueza, pelas joias que ela tem, minha casa que tem tudo. Tanta coisa de valor, minha casa não tem nada, vivo só, não tenho amor. Tanta coisa de valor, minha casa não tem nada, vivo só, não tenho amor. Minha casa é uma riqueza, pelas joias que ela tem, minha casa que tem tudo. Tanta coisa de valor, minha casa que tem tudo. Tanta coisa de valor, minha casa que tem tudo. Tanta coisa de valor, minha casa que tem nada, vivo só, não tenho amor.